Turma, ao se deparar com esse traçado que está aqui, nós temos que pensar que isso se trata de uma linha reta e não de uma assistolia. Para poder fechar o diagnóstico de assistolia, a gente precisa afastar três variáveis que podem estar interferindo nesse ritmo. São elas a carga, a derivação e o ganho, o famoso cagada. Ou seja, olhamos os cabos, será que os cabos estão devidamente conectados? Os eletrodos estão conectados no aparelho? O ganho, vamos tentar aumentar a amplitude desse traçado, se está no N dividido por 2 ou no N, coloca no 2N para ver se não é uma fibrilação fina. Porque se for uma fibrilação fina, muda a conduta, seria de um ritmo não chocável para um ritmo chocável. E dê a derivação, a gente muda a derivação para poder ver se em outra derivação existe ritmo ou não. Se afastar essas três variáveis e continuar uma linha reta, aí sim a gente fecha o diagnóstico de assistolia, a gente pode tratar como assistolia.